Vamos a dele de Halloween. Numa noite chuvosa de Halloween, uma criança foi fazer dança travessura. Ele foi bater a uma porta de uma cara assombrada. De repente a porta abriu-se e não estava lá ninguém. Ele decidiu entrar e começou a ouvir barulhos de um relógio. Quando bateu à meia-noite, começou a aparecer fantasmas e escolegios. Então ele começou a correr muito. Que viu uma luz, então foi em direção aos homens. Quando aproximou-se, acordou de repente e reparou que era só um pesadinho. Obrigada.